Bom, e agora chegou a hora do Piada contra Piada. Posso começar a rir? É agora, é agora. Vamos conhecer os seus desafiantes, vamos lá? Põe na tela, vamos lá. Olha só, o Vanildo de Bilac. O Vanildo de Bilac, o Vanildo é bom. O Vanildo é bom. Ele conta umas piadas boas. Isso aqui é novato. Ah, esse é novato, é o Tom de Nova Lusitânia. O Tom Nova Lusitânia também está presente aqui com a gente. E a demorou de sua símbora pro mundo. Também preparou hoje uma piada muito boa. linda pra gente. Linda. Pra gente, como é que eu digo? Dar muita risada. Esborrachada. Vixe! Bom, se qualquer um deles vencer, vai ter que obrigar você a dançar a música enviada pela telespectadora. Ela é muito conhecida, ela chama Tulipaquita. 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 Cada um que a gente tem que ver. Fã de quem? Que ela é fã da Xuxa. Tulipaquita é fã da Xuxa. Muito boa, Marcelo, muito boa. A música é essa. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de brincar. Fácil. Fácil. São músicas que você tira de ver. Bom, o ranking atualizado das piadas está assim, ó. Põe o ranking aí pra gente ver como é que está. Piada contra piada 2021. O baiano de Ferdantópolis tem três vitórias. A demorou de sua símbora três. O Gustavo de Birigui tem duas. E o Zé Carlos de Guararapes tem duas. Tem mais. A outra tela rodando. Tem a segunda página. Tem o Vanildo. Olha o Vanildo de Bilac. Se ele ganhar hoje, ele pode passar pra primeiro lugar. E o Piadeiro Mascarado, que eu acho que está só com uma vitória. Precisa mandar mais piadas aí pra gente. O Piadeiro Mascarado. Ânimo aí. Dá um, né? Como é que eu falo? Aquela bateria. Ajeita as baterias aí. Vamos conhecer a piada do Tom. Ele é estreante aqui. Ele é de Nova Lusitânia. Ui! Boa sorte, Tom! Oi, galera. Hoje eu tenho uma piada da Renatinha de Morô. Dizem que ela foi ao teatro, né? Antes da pandemia, é claro. E aí chegou lá na bilheteria. Ela e o namorado dela foram pedir aí o ingresso pra entrar aí no teatro. Certo. Aí ela chega e diz. Por favor, eu quero o meu bilhete. Eu e o meu namorado para entrar no teatro. Aí o que que acontece? O bilheteiro pergunta. É o meu e Julieta? E aí a Renatinha de Morovira e diz. Não. É pra mim e para o meu namorado. Tom, já é uma piada saber que ele colocou você como namorado. Isso já é uma piada. Aí Tom, ó. Isso já é uma piada, Tom. É, já é uma piada. Vamos ver agora a próxima. É do Vanildo. Ele é de Bilac. Ó, Bilac tá torcendo por você. Vai, Vanildo. O menino ia andando, né? Chegou lá na frente, parou debaixo de um pé de árvore e ficou sentado, né? Aí havia um homem de lado pra cá, era Jesus, né? Jesus chegou, conversou com o menino um pouco. Aí Jesus resolveu subir no pé de árvore. Quando ia subir no pé de árvore, o menino falou. Jesus, calça aqui meu chinelo. Você tá descalço? Aí calçou o chinelo do menino e subiu no pé de árvore, né? E o menino caiu embaixo esperando. Aí ia passando uma mulher na rua. Aí viu o menino desesperado olhando pra cima e gritando. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Aí a mulher falou. Meu filho, Jesus não vai voltar tão cedo, não. Ele falou. Então eu tô ferrado que ele levou meu chinelo. Muito bom, Zé. Muito bom. Caramba. Ó, gostei da piada. Volta, Jesus. Vai, demorou. Ô, Zé, a campainha da casa de um cara pão duro. Tipo assim, igual você, assim, mais ou menos. Tocou. A campainha da casa dele tocou. Aí quando ele atendeu, ele viu duas freiras pedindo donativo. Ah, meu filho, nós somos irmãs de Cristo. Aí ele olhou assim e falou. Nossa, como vocês estão novinhos? Ninguém riu? Deixa eu ver aqui. Como assim? Tem gente rindo. É porque estão de mar. Bom, gente. Bem na hora, isso tá terminando. Não, tem um bar. Vamos lá pra decisão. Essa piada da demorou. Misericórdia. Ah, meu Deus. Vai, vai, vai. Como é que é a decisão do VAR aí? Hoje é fácil. Quem ganhou piada contra a piada de hoje? Foi! Valildo! Valildo. Foi bem, Valildo. Parabéns, Valildo. É o que chamele, hein, Dom? Parabéns, Tom, também. Continua mandando as piadas aqui, viu? Tom, continua mandando as suas piadas. Estou mandando as piadas aí.